Beleza, postura e simpatia. Foram esses os quesitos julgados pelos jurados no desfile que escolheu a Miss e o Mister da Pessoa Idosa 2011. Na passarela, a desenvoltura dos idosos que tem entre 60 e 85 anos chamou a atenção. Um verdadeiro exemplo de vitalidade. A diretora do Centro de Convivência disse que o evento encerrou o calendário festivo em comemoração à Semana dos Idosos. Hoje, no dia 30, foi para fechar a nossa programação da Semana do Idoso. Está aí uma festa maravilhosa que tem acontecido, onde foi escolhida a Miss, Pessoa Idosa, e o Mister, Pessoa Idosa. E também o Mister Simpatia e a Miss Simpatia. Os idosos não fizeram feio. Foi tudo como em um desfile de Miss convencional, desde os trajes de gala até a passarela. A secretária de ação social destacou a importância desse tipo de atividade. A importância que nós temos desse evento é porque a gente está trazendo vida para eles. É o sonho deles, é conviver mesmo uns com os outros aqui. Entre homens e mulheres, cerca de 15 candidatos puderam mostrar o motivo pelo qual deveriam ser os representantes da terceira idade no município. Após a apuração das notas, foi anunciado os grandes vencedores. Dona Madalena e o conhecido José Ribamar foram eleitos Miss e Mister da Pessoa Idosa Oficial. Um carinho, um respeito, um carinho muito grande que as pessoas têm pela gente, né? Isso para mim é muito satisfatório. Eu estou muito feliz e muito emocionado, que eu não esperava, né? Isso para nós é um momento de prazer e de alegria. Já a dona Maria José e seu Cláudio Honor ficaram com o título de Miss e Mister Simpatia. Eu estou feliz, graças a Deus, porque já são três vezes, né? Eu ganho, então eu estou feliz, porque sempre a gente está aqui no interior. É, a oportunidade a gente não teve quando a gente era jovem, né? A gente está tendo agora, com apoio da cidade, com apoio do centro de convivência, de todas as autoridades aqui presentes, né? Você e o repórter. No final do evento, a passarela foi desmontada rapidamente, para que os idosos pudessem fazer o que mais gostam, dançar uma boa música. Salve a terceira idade, salve a terceira idade, vejam que turma legal, vejam que alto astral, vira a terceira idade, salve a terceira idade, salve a terceira idade.